Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde você está. Estamos agora iniciando a nossa segunda sessão do primeiro intercâmbio internacional da Rede Favela Sustentável. Essa sessão agora vai ser uma roda de conversa liderada pela Lidiane Santos, que é da organização Alfazendo, na Cidade Deus, inclusive a Yara, que também é desse grupo, do Alfazendo, coordenadora, vai estar falando aqui na roda. Então, eu vou deixar a Lidiane coordenar a conversa. Antes disso, eu só queria lembrar que a gente tem uma interpretação simultânea, tá bom? Aparece embaixo da sua tela que é a imagem de um globinho, onde vocês podem estar acessando para poder colocar a língua, escolher, tá ali três opções, uma é off, é outra, é português e outra inglês, então você pode estar clicando. For those who just arrived and speak English, we have a simultaneous translation feature. You can click on the little globe for interpretation at the bottom of your screen and choose off English or Portuguese. Então, eu sou Tereza Williamson, da Comunidades Catalizadoras, CONCAT. Nossa organização atua há 21 anos junto das favelas do Rio de Janeiro, da Grande Rio, trabalhando, enfim, junto com mobilizadores locais para realizar ações de apoio estratégico. A gente faz a gestão da Rede Favela Sustentável, que é uma grande rede de organizações comunitárias, de base comunitária em favelas aqui do Rio. E esse é o nosso primeiro intercâmbio internacional, um grande sonho. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente hoje. Então, eu vou agora passar a palavra para a Lidiane para coordenar essa segunda atividade. Lidiane, se pudesse apresentar também. Olá, boa tarde a todas, todos e todos. Meu nome é Lidiane Santos, eu atuo como coordenadora do projeto Acorrede, na Cidade de Deus, pela instituição Alfazendo. Faço parte da Rede Favela Sustentável e é com imenso prazer e orgulho que eu peço passagem para estar com vocês nessa tarde, mediando essa roda de conversa. Na manhã, a gente teve a apresentação de vários projetos que fortalecem a nossa luta por garantia de direitos, que fortalecem a nossa atuação no território. E agora a gente vai poder, através dessa conversa, saber um pouco mais como eles lidam com algumas questões. A gente do GT de Educação Ambiental e com toda a rede, organizamos quatro perguntas principais que acham que ajudam, quatro perguntas noteadoras, que ajudam a gente a desenvolver, que vão ajudar a gente a desenvolver essa conversa. A primeira é, quais são seus maiores desafios como liderança comunitária? A segunda, na hora de atuar na comunidade, quais são as táticas e estratégias de mobilização que você costuma usar? Como você acha que seu trabalho se relaciona com temas de injustiça, seja ela ambiental, climática, social, racial, gênero, juventude? E a quarta pergunta, como o desafio da pandemia afetou a sua comunidade e quais respostas você realizou? A gente vai estar aqui para fazer essa troca, para a gente se fortalecer com essa conversa. Vamos começar? A primeira pergunta vai ser respondida pelo Stone Face. Quais são seus maiores desafios como liderança comunitária na hora de atuar na comunidade? Can you hear me? Yes. Ok, nice one. Nona Scarola in Moata. And the trees that we planted to remember her, it was destroyed by the police, from Tandora Police Station. And the other challenges we are facing in our community, we don't have this land to plant a tree. Some of the trees that we planted in public spaces that initially were destroyed, but the people we planted in the tree think that we were trying to grab the land. And the other things that we planted in public spaces Aí, qualquer coisa, a gente retorna, tá bom? Então, eu convido a Jane para compartilhar com a gente essas experiências, desenvolver um pouco mais, quais são os maiores desafios dela para atuar como liderança comunitária. Thank you so much. That is about a pronunciation. So, I hope I'm clear. Yes. Yes. So, the main challenge we face as a community leader is that the community, like the women, depends so much on me and the girls. So, at times when I am not able to serve them and I'm not able to respond to the challenges they have, then they feel that, like, they are really lost. So, they look at me as a source of hope. And then, you know, as usual, grassroots women are left out of development processes. So, when we are not included in development processes, then the question comes to me and at times it's very challenging. So, there's also the aspect of demand for our services. So, we have so many people coming in, so many people from the community coming in to work with us. but at times we don't really have enough resources to be able to work with them as efficiently as possible. And then, yes, the usual grassroots problem is that, you know, the grassroots respond to issues as they come. So, we are not really thematic. And in the funding world, mostly people talk about things. You know, like when the houses, yesterday we had fire in Kibera. When we had fire in Kibera, we had to respond. We had to give the emergency response. We had to give food. We had to reach out for many people who can be able to support us. But that does not mean that we are working on emergency response. So, it's very hard to be thematic when we are actually working in the community. And then, it's also very challenging when you do something very good and you go to a bigger platform that they don't recognize that work and they don't recognize that work because it's not part of the planning that has been done, especially the government. So, like right now, we do a lot of work with the teenage moms. Yes, at times, they recognize and are able to talk about it, but they don't really support it. They don't accredit the efforts we have been able to make. They don't, like, acknowledge the efforts that have been able to achieve to us. You know, we have always, we have different strategies that are allowing us to be able to just put a lot of efforts and just be felt in the community, but we are rarely recognized by the government. So, those are very big challenges that we are having in our communities today. Thank you so much. Muito obrigada, Jane. Realmente, é uma questão muito difícil, né, ser referente e a gente precisa estar se fortalecendo para poder dar esse apoio dentro da comunidade e acho que essa é uma ótima oportunidade de a gente estar se fortalecendo, né, de ter esse espaço de reconhecimento, de ter esse espaço de fala, de troca. E aí, eu convido Cheryl para que ela possa compartilhar com a gente essas experiências visando exatamente esse fortalecimento da gente como liderança. Cheryl? Thank you all for having me. Hey, everyone. My name is Sharon de la Cruz, Director of Sustainability at the Point CDC from Bronx, New York. And I guess one of the main challenges, especially that has been exacerbated by the pandemic, has been, and I've always been a big proponent about this, is process, right? So, we all may have the greatest intention, but what is your process look like? What does it feel like? And how does your process basically, basically be the most inclusive process and the most, not just inclusive, but also that it takes into account really like design processes that if there shall be a point of contention or a point of like just disagreement that we can address it without it becoming personal. So, I think a lot of the challenges is, again, like the devil paved the road to hell with good intentions, right? Like, so your intentions may be great, but what does it mean to have a community process? And so, Dariela, you know, earlier talked about the Hamas principles, right? and these different principles that are not, you know, like the most set in stone ever, but again, like these guiding principles, these base principles that we can all say, look, at the end of the day, this is politically like what we've agreed on and if our process is straying from this, what does that mean? Does it mean that we no longer, you know, believe in that particular principle or is it that our actual process is just straying in another way that is not based off like politically where we're rooted? So I think a lot for us, especially given this moment where there's a lot of like lending hands, right? And weirdly enough, a lot of money being funneled into certain projects into certain fields and particularly into like infrastructure in the U.S. and a lot of what I think through and want to like emphasize this process, right? So like you can give a crap load of money, right? But what's scary about that is that the processes in which especially like government holds people accountable on a community level is very little. So you have these like big corporations that can check off a survey, right? And that survey would be the only interaction that they have with community, which to be honest is like such crap, right? And it's like not even, I don't even think that's a clear minimum, right? Like there's no accountability. So I think a lot of process and even within like away from these big corporations within community to community member, right? Like what is a process of accountability look like and feel like is super important for us because we do have a lot of differing, you know, opinions and that's healthy and fine and actually pretty fantastic. So what does it mean that we're moving as a unit rather than like Sharon de la Cruz? I know when I'm Sharon de la Cruz but I also know when I'm the point in CDC and those are two very different things and sometimes they intersect and sometimes they don't. So I think a lot right now is thinking through process, especially folks who are new to this kind of like organizing or are new to this kind of like wanting to help. It's like, oh, there's been people for a long time doing this work pre-pandemic. What does it look like to be inclusive of those voices who have been here and struggling before you felt this? So I'll stop there. Obrigada, Sharon. E eu acho que pensando exatamente nessas estratégias, planejamento e eu acho que a outra palavra monitoramento dessas ações, eu gostaria de convidar a Yara do Fazendo para compartilhar conosco as experiências que respondem a segunda questão, que é na hora de atuar na sua comunidade, quais são as táticas e estratégias de mobilização que você costuma usar? eu acho que a gente já é boa tarde, eu queria pedir licença para entrar na casa de vocês, onde vocês estiverem, porque essa é uma é uma forma de que a gente se conecta quando a gente pede licença para entrar nos lugares. eu sou Yara Oliveira, eu sou coordenadora do Al Fazendo, uma instituição de base comunitária na Cidade de Deus, que há 23 anos luta por justiça social, nasci em 63, em 66, tenho a idade de Cidade de Deus, desde os meus 15 anos eu luto por justiça social dentro da minha comunidade, entendi muito cedo que a gente precisa é ouvir, ouvir as pessoas, ter uma escuta ativa, entender que você não é sozinha e não pode ser sozinha, e que você não vai resolver nada sozinha, respeitar a condição de cada um, respeitar a luta dos que vieram antes, porque toda a favela é construída pelos seus moradores, então a gente aprende muito cedo que se a gente quiser água a gente vai ter que lutar, se a gente quiser a luz a gente vai ter que lutar, se a gente quiser educação a gente vai lutar, e se a gente quiser segurança pública a gente também vai aprender a lidar com esse estado de guerra. Cidade de Deus tem 55 mil moradores, o tempo todo a gente vive entre a luta e o luto, então pensar coletivamente, não pensar que você é uma liderança, que você vai estar o tempo todo na frente, é pensar a metodologia participativa, é pensar que você é parte do problema e não o fim do problema, então quando o Alphazendo pensa em mobilização, em organização social, a gente faz um mapa referencial para que a gente entenda o que nos enfraquece e o que nos fortalece, quem são as pessoas, quem são as instituições do território que pode contribuir para que a gente possa lutar por políticas públicas de direitos e direitos sociais, porque tudo que a gente faz é pensar coletivamente, nunca sozinho, porque nas favelas do Rio de Janeiro é muito perigoso você ser liderança comunitária, a gente está num estado defragado, onde o poder público legitima as mortes de jovens e de lideranças, então a gente tem o tempo todo que sofrer muito por não conseguir resolver as situações, mas a gente pensa coletivamente, então o jovem para a gente, a negação de direitos, a questão da identidade local para a gente é muito forte, então quando a gente pega o adolescente para poder qualificar o conhecimento, a gente, a primeira coisa que a gente faz é um passeio na comunidade, é entender a comunidade que a gente vive, que tem tanto desigualdade, que tem esgoto a céu aberto, que tem educação, as escolas fecham 58 vezes em dois em um mês, então, por causa da questão da segurança pública, então a gente pensa sempre coletivamente que forma que a gente faz para que a gente possa pensar junto, então a gente contribuiu para desenvolver um plano de desenvolvimento comunitário onde a gente reuniu 800, 900 pessoas em vários fóruns para pensar como a gente faz uma estratégia de desenvolvimento local participativo. e aí estão algumas fotos das atividades que a gente faz durante o período de 23 anos é pensar como sobreviver primeiro, como é que sobrevive em cima de corpos e sangue todos os dias, então é pensar, eu ouvi as palestras de manhã e me conectei muito com cada história. Obrigada, Yara. Eu gostaria de convidar o Sunface para desenvolver essa mesma questão, quais são as estratégias e as táticas de mobilização que ele costuma usar nas ações? Sim. Sim. o Sunface 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 e também usamos trabalhando para organizar e educar a gente sobre o ecologia de justices. E também usamos a música e também a dança para atingir as pessoas, para atingir o ecologia de justices. E at least now the people understand that they're being oppressed, both in the environmental surroundings. Right now they're really embracing the idea of greener spaces. They're embracing the idea of adapting a tree, a method, a philosophy of adapting the tree. And I think right now the community is doing well and everything is going on. They're really embracing this culture of planting of a tree and making a change in the community as well. Yeah. Parece que a conexão da Lidiane caiu, não estou achando ela aqui. Então, eu vou passar agora para a próxima pergunta. Vai ser respondida pela Tammy Grace Prince. Na verdade, pelo computador do Prince. Eu acho que estão os três lá da Chicoco Rádio, da Nigéria. A pergunta é, na hora de atuar na sua comunidade, quais são as táticas e estratégias de mobilização que você costuma usar? Então, eu convido o Prince a abrir o microfone. . Clare de Abertura . Good to meet you. Did you hear your question? Sim, eu vou começar. Eu vou começar por dizer que temos um 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 para a forma de ajudar a se a resolver o desafio, de mobilizar a comunidade para resolver problemas. Esse é um modo de que nós se tornamos a comunidade. Nós também usamos esses dados nos programas de outras Vídeos, outros Vídeos, outros TPRs, a forma de usar esse as a record to, I mean, to demand for what it will be. Okay, Grace, Grace to me, Prince mentioned that we use data from the map, so when the map has got to the field to get information about the communities, because with the map we try to put ourselves on the map of our state, of where we come from, with this information the journalism team tend to tell stories, and then in telling the stories, we speak to people, we're able to mobilize people together to build at the front a story with which we express ourselves. So these are some of the strategies with which we organize our communities. Then the second part about, the second question about how do we think our work relates to issues of justice. As a matter of fact, we are human rights based, so most of our functions, most of what we do is towards human rights. For instance, we have police impunity, meted up on virtually one in four households here in the country, in our state, where we come from. And so every now and then, we are faced with this challenge of instance arrest, exertion from the police, and then part of what we do is reach out to the law enforcement to try to get these people out. without, and then secure justice as much as possible. You know that we started on the grounds of impunity, forced evictions. So you see, when our right to adequate to housing was imposed on the project, started by using the images captured by a director, Michael Wemedimo, to take the government to the ECOWAS court to secure justice. And this we were able to do and achieve, because the community, where this injustice particularly was measured out, actually got justice. That's one of the ways that we, one of the things we do to show that our work is justice related or human rights related. Yeah, and to add to what my colleague, Grace just mentioned, I also want to mention that we give room for women gender equality. Before now, as it is, as it comes from Africa and Nigeria, for instance, our communities, most of the time we allow the male, the male to speak, the dominates. Women are mainly in the minority. But what we have tried to demonstrate so far, or what we have demonstrated so far, is that we allow women to actually speak up. We allow them to create this room for women to, I mean, to be involved, to be directly involved in what is happening around them, and then to be able to speak up, to be able to say something. We also engage communities by doing focus groups with relevant, I mean, teaching learners in the community, I mean, government officials. When we sit with them, we try to bring the facts that we've got, the data that we've got from different communities, and then we ask them to sit with us, and then we begin to share those information that we've gathered. And then everybody begin to contribute to these issues, and we begin to see how we can solve these issues, one after the other. We just recently, from the table, maybe later on, we'll show you a clip of the Ensars protest, which we try to, you know, as an organization, just like what Grace has said, we try to give a voice to people who have been abused, people whose lives have been abused. And then when we see these kinds of stories, we support them, and then we try to help them amplify their voices. And so when we watch these issues, like we're going to see very soon, how people are being restricted by governments, people are supposed to protect them, what's supposed to be, they watch over them, and these are people who combat against them, fighting them, and doing a sort of rubbish against them. And then we begin to, so you see that, we have also been able to, with information, the stories that we have gathered from the communities, we have been able to produce a racial drama that centered on police community. And these stories reflect the day-to-day activities of the relationship between the police and the community, and I mean, police and community, community and the people who are able to put that on, people are able to see themselves, you know, and then they try themselves in that story. And by so doing, you see that we are also amplifying their voices. Then like Grace also mentioned earlier, just to emphasize, that these issues, these stories that we put together, these letters that we collect, we try to make them, you know, we turn them into audio. People can listen to them on radio, people can, we translate them into an audio piece, people can listen, people can, yes, or articles. People can listen, people can read, and people can identify their own story in those audio pieces that we present. We also translate this kind of thing. Just one more minute. Yeah. Okay. We have a music department where these stories are also translated to music, people's family sing, and the presentation that was presented earlier by Michael, you see an example of that in that presentation. I will also have a lot of, I mean, testimonies and stories around that issue. Can I just add a bit, something about organizing our community. I'll tell you a particular project that is going on just beside our studio, our media center there, is the installation of water project. I'll tell you that when the organization that is doing this work came into the community to ask them, what do you want? With the data, we already have to show to them that one major issue is people spend so much to get access to drinking water, just to get drinking water. And now with that, they're able to say, okay, this is what we want, the water. And this water that has been installed is treated, they will not pay for it, which has always been the norm where we pay for the water we consume. It is a private business, but now the community has a basis to negotiate and they are getting water. And just as a way, lastly, as a way of a, I mean, talking about the issue of social justice as well. We, the building, we are hoping that very soon we will have a building that will house all these different, our collective, responding to different issues in the same voice. And the building, one thing that actually attracted me, or is convincing enough in that building, that space I've had to do, is that it gives space for people who are, I mean, who are like, sorry for the word handicapped, like people who are vulnerable, vulnerable people. People who cannot work indirectly only to work with the aid of their wishes and stuff. So we saw that in my, we pictured that in our mind, I would say, okay, fine. We have to build this, we want this, I mean, this project to be equal, yeah, not just for women, not just for men, but for everyone who are the greatest, which are where the people who are physically disabled, for instance, will have access to the building as well. Thank you so much. Thank you so much. Muito obrigada. Obrigada. Eles acabaram respondendo, né, a pergunta sobre mobilização, mas também já adiantaram a fala sobre como você acha que o seu trabalho se relaciona com temas de justiça, seja ela ambiental, climática, social, racial, de gênero, juventude, mas antes da gente passar para essa pergunta, nós vamos chamar a Jane, para poder desenvolver, na hora de atuar na sua comunidade, quais são as táticas e as estratégias de mobilização que ela costuma usar? Sim, muito obrigada. Então, para compartilhar sobre a estratégia que nós usamos, principalmente, como mulheres de grassroot, é que nós tentamos alinhar nosso trabalho com as estruturas existentes, para que nós não apenas trabalhamos, mas alinharmos nos seus alinharmos com os desenvolvimentos, o agendamento, e os existentes. Nós também fazemos um apoio e apoio na comunidade e também criamos nossas próprias plataformas para o apoio. Nós fazemos um apoio e colaboradores, e usamos algo que chamamos a crosta de teorias, onde, quando nós estamos negociando com outras organizações civiles, nós temos o específico informação, e nós temos a específico que nós nos respondemos. Nós nos colaboramos, nós colaboramos e colaboramos com as pessoas com as pessoas, como eles em in the community. Many people call them beneficiarism. I don't like using the word beneficiarism because we all contribute to the cause. We use a lot of academies and assemblies. In academies, we organize, we create spaces to educate the people to be able to engage efficiently. Like when we are going to have the public participation or if there's an agenda going on at the country level, then we create an academy to make sure that the community people do not just engage but they understand how they are engaging and also strategies to make sure that they are engaging meaningfully. With the assembly, at times we support the administration to be able to bring different stakeholders together and just to make sure that the women are engaged in a more meaningful manner. We use a lot of local to local dialogues. We use games and songs definitely because this is a way of mobilizing people and bringing people together to discuss various issues. and then we do a lot of data collection. We document a lot. If you go into our website, you'll be able to see a lot of documentation that have been done, a lot of pictures, a lot of videos that we have been able to do. And then we also believe a lot in peer learning because at the community, we learn a lot from seeing as opposed to just lecturing. So it is something that we are trying as much as possible for people also to learn that when you are seeing, then you learn more more than when you're just listening to, like when you're just listening, when you're going to a conference. We try as much as possible to get different people to understand, especially the duty bearers, to understand that we learn more from seeing as opposed to just, you know, listening and being lectured. And then we also do a lot of, like we use the local radio station. We have all these platforms that we have been able to create to make sure that we are engaging meaningfully because when we create a platform, then we are able to negotiate and also define how we are engaging. Thank you so much. So we've been able to have all these networks of women. We have the Brussels Women Assembly. We have the, like the, I call it the Slam Women Assembly. We have been able to do a lot of organizing around the various issues, just to make sure that we have a voice in everything that we are working for. Thank you so much. Nós que agradecemos. É um imenso prazer para a rede estar trocando com vocês. Exatamente porque a gente entende a importância do mapeamento, da construção de dentro das comunidades para fora e do poder dessa articulação dos nossos trabalhos, né? Desse desenvolvimento do trabalho em rede e desse fortalecimento automático ao trabalhar em rede, ao saber que não está sozinho nas batalhas, né? e pensando em temas como justiça ambiental, climática, social, racial, de gênero e juventude, como a Bárbara já desenvolveu, eu gostaria de convidar a Rose para falar, né, como é que o trabalho dela se relaciona com esses temas. Thank you very much. As I already said, that the struggle continues. It's not easy for our people to achieve what they want. We struggle as ourselves in our own communities. And now, when you look at what is happening around the world, the conflicts that are happening between governments, evictions that are happening on a daily basis. Governments that doesn't care that when they practice their evictions, they don't even consider the number of infections of COVID-19 to our people. If you can see what is happening around the world, especially at the southern part, of the world, where we still struggle to have the secure land, where we still struggle to get out of our informal settlements, to have formal settlements, where we struggle to get just basic services from our municipalities. I remember recently I was having a meeting with my municipality, just talking to them to say, my community is surrounded by 15 different informal settlements. And all those settlements don't have electricity, don't have sanitations, don't have water, don't have roads, don't have garbage collection. you can imagine the kind of situation that people are staying. And the municipality will tell you about the policy that doesn't allow people to get electricity on the risky area. I ask a question, what do you mean about risky area? They talk about people staying under the pylons, on top of the servitudes, on the environmentally affected area, on the flooding area. And I ask them, did you ever come to those communities to verify what you are saying? They never came to make a research on whether those informal settlements are really being affected by the factors that they were explaining. The superior thereof was angry to them. I requested them, bring along the Department of Energy so that the people can come and explain to them the difficulty that they are facing with illegal connections where children are dying and the formal location or the formal township or the formal settlements with the slum or informal settlements fighting each other for illegal connections. Are you expecting people to kill each other before you can offer them basic services? The international policies say whether you don't have security of tenure, whether you are staying in a slum, whether you are staying in an informal settlement, you've got the right to basic services which is water, sanitation and electricity. But most of our municipalities are ignoring that kind of policy. So you can imagine the relationship that is there between communities and their municipalities. It's not a congestive one because they talk about the policy that is written on the paper when they match it with what is happening on the ground. It's totally different issues. And then when you agree with them to say we want to change, maybe we do have this data that we have collected, we have a layout plan, we can do the re-blocking of our community, they will listen to you, but you can still stay for four, five, ten years before getting the response which is positive. And the response most of the time is eviction in the name of relocation. So when I look at all the issues that we have been raising, the injustice, it only needs the partnership between people and their government. And it needs implementable partnerships. It also needs institutionalized structures where organized communities with their city officials and politicians come together, maybe at a quarterly basis, talking amongst each other, coming up with solutions of addressing the injustice that our poor people are getting from our government. We are voting for our government every five years. And when politicians get into their offices, they forget about the people that have voted for them. We have to continue struggling. Another five years, you vote for another team. They do the same. So I wonder, that's why we have to continue strengthening our organizations. We have to continue strengthening our agenda, data collection, community mobilization, exchange programs, strengthening each other by learning from each other, continuously collecting information. And we have to strive to challenge these policies that are not giving justice to our people. Sometimes when we do things, politicians think that we are politicizing development, forgetting that they are themselves, as politicians, mixing politics with development. So if they can learn to differentiate politics and development, then we will work together and come up with good solutions. people from informal settlements, from slums, we are the problems and we are the solutions. We are the one with solutions on all the issues that are happening because every day we are living the same problems. If we can be given the right to do it, if we can be given the support, moral support, financial support, technical support, engagement support, we will work together and we can change this world. I think sometimes when I laugh at my municipalities is that maybe they think that if they can get rid of all the slums and change them into formal communities, they will end up not having a job. or not having any work to do, that is why you can go and knock at their door, you will wait for 10 years before you get the answer. So it is important that we continue to stand up strongly, make noise in a positive way, create priority projects on the ground that will pull them out out of their offices to come and see what we are doing on the ground. Maybe by so doing, they will start to see the importance of inclusive development. Because without including the people, there will not be a good development. Because they will do only one small community after 20 years, another one small community. and the other problem is the master plans. The planning departments of the municipalities are not planning for long term. They just count how many people are there for that particular time. Let's say a community has got 4,000 households, and they will just plan for 4,000 households, forgetting that after 5 years, the children are giving birth to children. After 10 years, the people, the young and the youth, they are getting older, they want to be independent. And those factors are not being infected within the master plan. So I remember when we were drafting the new Eben Agenda, one of the important issues was that have the plan that will involve the people, that will have the long term solutions. Don't plan beautiful roads. Don't plan big malls. Yes, they are needed. But before doing that, plan where the people should stay in order for them to be able to use those malls, in order for them to use those roads. Safety is important for our people. There are a lot of crimes, criminals. Nowadays, women are not safe at all. We need safe space for women. If we don't have secured homes, if we don't have privacy in our houses, our children will become criminals because they will want to be independent and go out and seek better life. If they are not employed, they can get jobs, they will come back and kill us and steal our belongings. So it is, especially in South Africa right now, with the influx of the immigrants, crime has escalated so much. and now unemployment rate, I heard in the radio one day, they were saying our unemployment rate in South Africa has escalated to 34.4% of the population, and most of them are the youth. So you can imagine how do they survive if they are staying with the old age people who are just getting old age pension. we are struggling to get things done properly. We just have to strongly work together and make it happen to our people. We have to influence these policies. If we don't act now, we will regret later. Thank you very much. Thank you, Rose. I would now would invite Anna to do a brief presentation of her and share with us how she relates to justice. Good afternoon, good evening, good evening to all of all todas. É uma honraria estar aqui, ouvir tanta potência e saber que a gente não está sozinha. Eu sou educadora popular, trabalho com cozinha, trabalho nos quintais, trabalho com mulheres, aqui também trabalhando com soberania alimentar na Serra da Misericórdia. Eu queria falar um pouquinho, foram falas tão inspiradoras que me lembrou um filme. Eu queria falar um pouquinho disso para dizer de onde eu venho. Me lembrou um filme que eram vários apartamentos que iam colocando no Brooklyn e quem morava eram vampiros. E jovens negros descobriram toda aquela formação de toda aquela formação de aniquilar a comunidade a partir da matança dos vampiros. E aí o jovem perguntou para o vampiro chefe por que ali? Por que ali no Brooklyn? E ele falou porque aqui a gente pode matar tantos e tantos que ninguém vai se dar conta. E eu estou falando isso porque teve uma fala muito forte da Rose da Jane quando diz são vozes invisíveis que ninguém escuta. E a Rose fala o que fazemos foi levantar as nossas vozes. Mudanças políticas na nossa comunidade. Somos parte da política. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa se entender é que a política precisa estar ao nosso acesso. e a primeira luta é reivindicar para os nossos direitos e lutar aqui dentro a partir das nossas realidades. A gente se relaciona com o tema desde o momento que a gente vira essa chave e corre atrás de outras formas de resistência, de sobrevivência. E a agroecologia ela é essa porta de entrada. Ela é o resgate das nossas culturas ancestrais e ela é a partir das nossas realidades o fortalecimento do nós por nós. Então, é produzindo alimento sem veneno porque querem nos envenenar diariamente com as notícias da televisão, com a comida que está na nossa mesa e a forma de acesso porque se comida de verdade não é um privilégio, é um direito. Então, essa é a nossa primeira luta por um alimento digno. e quando você luta por soberania alimentar, nutricional e segurança, você também está falando do seu ambiente social, você também está falando do seu clima, você está falando de justiça social, ambiental, cultural. Então, o SEM é esse espaço, eu estou aqui agora exatamente, no meio da Serra da Misericórdia, no complexo de favelas da Penha, no Rio de Janeiro. E a nossa primeira luta é por um território de bem viver. É uma luta que vai além, quando a gente fala de soberania alimentar, as pessoas muitas das vezes se prendem simplesmente ao alimento. Mas quando a gente é soberano no nosso território, a gente busca moradia digna, a gente busca água de qualidade e a gente busca outras formas de resistir nesse território. Então, a gente se relaciona plantando nos quintais, a partir de uma agrofloresta, com a escolinha de agroecologia que está acontecendo agora, porque as crianças são o nosso futuro, e com o envolvimento da mulher. Teve uma companheira que falou, a gente não está desassociando o homem, mas a gente sabe que quem está na linha de frente e quem abraça é a mulher. Então, a forma do maior da gente de fortalecer esse trabalho é fortalecendo a mulher, mulheres, lideranças, fortalezas desse território. Tem uma fala do mestre que ele fala que a educação ela não pode estar sempre naquele espaço de privilégios. Ele deu um exemplo que eu achei muito interessante que eles começaram a botar um trabalho de educação popular e as professoras avaliando falaram, nossa, mas eles estão muito zerados, não sabem nada. e ele virou e falou, mas como? Eles sabem mexer, eles sabem mexer no barco, eles sabem consertar, eles sabem plantar, eles cuidam da sua casa. Como assim não sabe nada? Então, não tem uma maior forma de se relacionar e de potencializar o nosso trabalho quando a gente reconhece o nosso conhecimento local, o poder popular das favelas. slide da apresentação correta. Ah, pediram para botar a apresentação. E é isso, né? E esse trabalho, apesar dele ser autônomo e ser independente, e é isso, a partir das nossas redes, a partir do GT Hortas, que a gente consegue dialogar e consegue pensar outras formas de resistência, outras alternativas, é também um momento que a gente se dá conta de que se a gente não for nós por nós, a gente está muito mais excluído dessa sociedade. E eu aqui, nesse seminário, nesse grande evento, eu me sinto muito mais fortalecida numa rede muito maior. Então, é o trabalho local, mas é articulação mundial. Muito obrigada, Rede de Favelas, é um prazer estar aqui. Hoje está uma confusão danada, gente plantando de um lado, criança do outro, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês e de estar ouvindo desde cedo e estar me sentindo muito emocionada e inspirada. Vale a pena, tudo vale a pena. Gratidão. Muito obrigada, Ana, sua presença só enriquece a nossa conversa. Não posso deixar de citar o MCB, tudo que nós temos é nós, então é muito bom ter cada um de vocês aqui e para compartilhar esse conhecimento territorial e para que a gente possa reconhecer esses saberes, eu chamo a gente gostaria de aprofundar melhor como é que o desafio da pandemia afetou a comunidade e quais respostas vocês realizaram de enfrentamento, de resistência a pandemia do COVID-19. Eu vou dar um exemplo muito específico. No começo da pandemia, o que foi percebido muito rápido é que muitas pessoas tiveram problemas conectar com a internet, certo? Então, tudo se tornou virtual, a escola se tornou virtual muito, muito rápido, e o que a DOE não se percebeu, mas nós nos percebemos before, mas o que eles não se percebem que há tantos de famílios que não estão conectados via broadband ou wireless online em suas mãos. Então, você tem a lot de pessoas que estão conectados via o celular, então, você tem seu celular e, e, que, que, é, basicamente a lifeline for folks, right? These são mais tangible, mais acessível, mas a pagar 70, 80 dólares a month for broadband internet, most of our families cannot afford that. And we don't have that, a lot of our families didn't have that in the beginning of the pandemic. And so, what we realized is that a lot of folks were connecting to our MESH network. So, we have the Hunts Point Community Network, which is a MESH network in Hunts Point. And this network basically was resurrected in 2017 based off of emergency preparedness. And this is like post-Sandy emergency preparedness monies that were funneled to the EDC, to the Economic Development Corporation, and basically given to different communities to support infrastructure that would be like emergency preparedness, climate related, right? And so, although we did not think about this infrastructure in terms of pandemic, right, we were thinking about this like community, you know, internet infrastructure as like communication during an emergency. But when the pandemic happened, we realized, oh, and, you know, we need to expand our idea of not just climate emergency, this is emergency period, right? Like, so this is a communication tool for emergency period. And I want to emphasize, like, this infrastructure is not just, you know, free internet for the community. That is a component to it. But the bigger component is the mesh network component, which means that even if the internet structure, the actual internet structure is down, the mesh network themselves is still creating a network. So anyone can hop into that network if you're geographically in Hunts Point, and still communicate with your abuela who's a couple blocks down or your vecina who needs help and maybe is disabled, right? So you're able to still communicate. So this infrastructure that was built intentionally for emergencies, you know, really kicked in during the pandemic. And we saw an uptick of, I think it's like three times more the people were connecting than beforehand, right? So it was like at the height of the pandemic we were serving about like 600 people who were connecting daily to this infrastructure. And so now, you know, there's a lot of money in the U.S. being funneled to broadband, right? Because that's like a big deal, like people connecting is a huge deal. And one of my worries, and this is why I spoke earlier about process, is that it's a lot of money, right? It's a lot of sizable money, but again, the process is very much what worries me because in the U.S., you know, especially like the relationship to like government and then this kind of like process for getting money and being an NGO, it tends to be something of a trend, like what is trendy, not only what is needed, but what is trendy, right? And so with our Hunts Point Community Network, you know, it's not that we just erected an infrastructure overnight, we literally have digital stewards, which are people from the neighborhood who maintain the structure, who have built intentional relationships with community members. So we have a couple of nodes in the community that like expand our network, and that includes literal residents who put out a node of basically a little satellite out their window, or we have other residents who own homes, so they can put a satellite on their, you know, on their rooftop, and then we have business owners who can also help us, you know, expand the network and put nodes on their rooftop. So it's really literally a person-to-person like community organizing experience to put up this infrastructure and to literally maintain this infrastructure. So it's not just like, okay, give us a whole bunch of money. It's like, how do you make sure that like this infrastructure, one, is anti-displacement, right? It's doing its job in basic connection, but two, is building sustainability, right? Like it's building STEM literacy. It's building a culture of folks who are not just consumers, but are producing, right? Producing media, producing things, experimenting with technology, right? A lot of our relationship, or a lot of the relationship in marginalized communities with technology tends to be like career-based. How about if we invest, not just in careers, but in expression, in leadership, and using technology as a medium to do so, but what if I don't want to code when I grow up? Does that mean that I have no relationship to technology? No, right? Like this is kind of my experience as well is I love technology because I use it as an art form, right? I use it in my practice, but it doesn't mean that like I'm a coder, right? But it's like we are touching and being with technology and obviously it's been exacerbated by the pandemic. And so this Huntsman Community Network really speaks to not just emergency preparedness, not just, you know, getting on social media or getting on the internet, which is, you know, both things are really important, but about creating a culture in which we are literally investing in infrastructure that's anti-displacement and an infrastructure that is about really, really about like community ownership, right? And again, to Dariela's point earlier, those infrastructures being something that is like an investment in the community so that folks, again, are talking to and really believing and think, not just thinking and believing, but doing and investing in infrastructure that is going to be sustainable to them and their children and generations Thank you, Cheryl. Ela compartilhou a question da conectividade e da emergência energética na pandemia com a gente e aí eu convido a Ana para retornar e aprofundar com a gente como o SEM responder aos desafios da pandemia na comunidade dela. Ana? Então, que bom ouvir a companheira e a gente vê que as fragilidades estão tão perto e pensar outras formas de enfrentamento mas vamos lá o primeiro desafio o SEM trabalha com agroecologia fomentando outras alternativas de resistência no território a partir da preservação ambiental e a agricultura urbana para a gente é um caminho é um caminho possível porque quando a gente fala de meio ambiente para uma população vulnerável meio o que? Então, que ambiente é esse? E esse já foi o primeiro desafio a moradia digna entender que a Serra da Misericórdia ela se ocupava diariamente com condições muito precárias mas isso tudo se deu e se dá não posso deixar de citar houve uma demora muito grande no governo aqui no Brasil do Estado do próprio presidente que chamam de presidente uma resposta muito demorada a Covid a vacina e o auxílio o auxílio emergencial então as famílias a gente aqui vulnerável a uma doença e sem dinheiro então isso foi muito impactante porque acaba as pessoas não conseguindo mais pagar o aluguel tendo que vir de morar de qualquer jeito a insegurança alimentar apontando que o Brasil já está no quadro da fome e a pandemia só ressalta e aí vale lembrar que o presidente da república o primeiro decreto dele foi exterminar o conselho de segurança alimentar nutricional o que prejudicou ainda mais o acesso da população a comida de qualidade e essa invisibilidade desse território que a gente vem trazendo desde cedo desses territórios ele infla ele infla ainda mais na pandemia com esse descaso do poder público e aí tem alimentação escolar a gente sabe a importância que é a alimentação escolar as crianças em casa comem mais e a doação das cestas básicas elas sempre são num número muito muito maior né então é outro desafio é o repasse da alimentação escolar né que foi muito demorado muitas escolas doaram durante um ano duas ou três cestas básicas e o próprio repasse né dos 30% da agricultura familiar então isso impacta né também no agricultor né que que não consegue escoar o seu alimento e da gente do outro lado necessitando de alimento de qualidade né é outro outro ponto né que foi muito negativo foi o acesso à educação como a companheira colocou tanto pela questão da internet também pela questão da sobrecarga do trabalho da dona de casa né que além de ter que fazer todas as funções diárias ela tem duas grandes preocupações o que eu vou botar hoje na mesa né eu tô falando de uma favela onde 51% é liderado por mulheres mesmo quando tem um homem dentro de casa né então essa essa sobrecarga do trabalho né feminino e essa dificuldade de acesso a uma comida de qualidade outro outro apontamento né é o aumento de jovens no tráfico né não só de jovens mas como de pais de família né muitos passaram né a a trabalhar né por conta de não ter o que levar pra dentro de casa e aí né indo aqui pra dentro do FEM né do nosso trabalho teve uma companheira que ela que eu falei numa live ela falou assim que eu falei nossa como é que é né a gente tem que trabalhar com assistência sim nós somos assistência quando a gente tem que ser né e eu acho que esse foi um aprofundamento importante né de entender essa assistência ampliada pra cidadania como caminhos né de traçar é as questões ambientais e as vulnerabilidades que assolam aqui a nossa a nossa comunidade e aí a gente tem outro grande grande desafio que é a cesta básica e a cesta agroecológica cesta básica é status né é uma cesta grandona que você tem cinco quilos de arroz né mas que você ali não consegue incluir né outros itens frescos né e aí a gente né o SEM a rede carioca de agricultura urbana a rede de favelas sustentáveis a partir do GT hortas né a gente trabalhou muito nessa questão de valorização da cesta agroecológica orgânica né como cada cada território menciona né aqui a gente fala da agroecologia eu lembro que eu já falei isso em outras lives né que tinham mulheres que falavam pra mim ai a Ana dá um miserê né dois quilos de arroz dois quilos de feijão só isso e quando né esse desafio se transforma em oportunidades também quando você chega dentro de casa e você percebe que aquele feijão ele vai cozinhar 30 minutos antes do convencional quando você prova aquele arroz do MST do movimento sem teto quando o arroz estava caríssimo e a gente estava tendo acesso ao arroz de qualidade orgânico né é o maior produtor da América Latina e as pessoas percebiam a qualidade do sabor então eu acho que é também né a partir desses nossos desafios como a gente transforma eles em oportunidades e isso é um desafio diário né e não deixo de colocar aqui também né que a nossa insistência né de cobrar do poder público também ela é desafiante quando você tem as portas fechadas e você não tem um espaço de fala eu acho que é por aí porque se a gente for falar de desafios são diários né acho que a a própria questão da violência mas é é por aí segundo diálogo gratidão gente ah posso posso falar uma poesia minha uma poesia que eu fiz na pandemia né será que você não quer guardar para a terceira sessão que vai ser tá tá bom eu guardo então vou guardar no bolso aqui legal eu ia fazer a mesma sugestão o nosso momento né de compartilhar as expressões culturais vai estar fervendo e eu tenho certeza que vai cair super bem a sua poesia será muito bem-vinda Ana assim como foi a sua fala né espetacular é no projeto a corrente a gente trabalha com a educação socioambiental e aí você falou sobre o assistencialismo né tem uma mudança é não das diretrizes né mas tem uma mudança sutil na nossa atuação e e às vezes a gente fica se perguntando né porque como a gente faz trabalho de base e de educação a gente sempre fala que não é assistencialismo né garantia de direitos e aí nesse novo quadro de insegurança alimentar eu ficava assim gente né a gente se perguntava né os jovens se perguntavam se a gente não tava caminhando né pra assistencialismo mas a minha coordenadoriária que é a próxima convidada a falar ela sempre diz assim ninguém aprende de barriga vazia e não é assistencialismo né é garantia de direitos porque como a gente tava falando lá de justiça social essas pessoas tem o direito de ter uma alimentação e de uma alimentação de qualidade por isso eu convido ela pra compartilhar as ações que a gente desenvolveu na pandemia pensando nesses desafios do território né que foram impostos pelo covid-19 Yara sim estão me ouvindo sim a minha conexão tinha caído é eu fico aqui assim ao mesmo tempo emocionada de ouvir todo mundo falando né e a gente percebe como é que a gente tá conectado até na na pobreza né e na luta a gente tá conectado bem Cidade de Deus não é um local fácil de lidar né porque Cidade de Deus é um espaço de disputa imobiliária nós temos 15 minutos da Barra da Tijuca né então se a gente olhar pra Barra da Tijuca e ver o desenvolvimento da Barra da Tijuca e ver 54 anos da Cidade de Deus você percebe como é que as políticas sociais elas são impostas pra quem tem dinheiro então na pandemia isso ficou muito claro pra todas as favelas do Rio de Janeiro se não fosse as instituições de base comunitária se não fosse a organização social de juventude teriam morrido muito mais pessoas na favela porque a gente ficou abandonado abandonado pelo todos os poderes públicos e a gente ainda tem um presidente negacionista né e que o tempo inteiro tá dizendo que não tem pandemia que não precisa máscara e aí as pessoas acabam acreditando nisso e não tem então início de 2020 a gente é uma instituição que discute garantia de direito então quando vem a pandemia a gente nunca fez distribuição de cesta básica a gente nunca fez distribuição de ovo da páscoa né porque a gente acredita que isso é um direito social né que as pessoas tem que ter melhores salários pra ela poder ir no mercado e escolher o que comer né e se a gente vai dar uma cesta básica a gente tem que pensar que eu tenho que comprar o que eu compraria pra mim mas como é que é sofrido essa escolha também de Sofia né você ver tanta gente passando necessidade e você ficar isolado e dizer assim os parceiros ligam pra você e ela tá precisando de alguma coisa aí você vai falar não a gente discute direitos sociais então na minha cabeça direitos sociais é quando você garante alimentação quando você garante habitação pras pessoas de qualidade de vida como é que você vai querer que as pessoas participem de movimentos sociais quando elas não tem água dentro das suas casas elas moram dentro de Barraco cidade de Deus a gente construiu 618 casas né com muita luta comunitária mas a gente ainda tem muitas pessoas morando dentro de esgoto muitas pessoas ainda morando em Barraco eu vi fotografias é que me deixaram muito na aeróbia muito lembrando de Rocinha 2 muito lembrando da cidade de Deus nos seus piores lugares então favela favela é uma uma coisa que a gente fica pensando como é que ainda existe favela né no século que a gente está vivendo como é que a gente vê pobreza então a gente se mobilizou e disse a gente vai organizar a gente a gente vai fazer sim as doações e a gente vai fazer coletivamente a gente igual fazendo ou não vai fazer nada sozinho a gente buscou todas as instituições da cidade de Deus e perguntou como está a sua o pessoal que você atende olha está faltando isso a gente não tem recebido então toda doação que chegou na fazenda todas até hoje a gente atendeu 7 mil pessoas na cidade de Deus então da rede favela sustentável eu tenho muito que agradecer a parceria de anos já são 17 anos de parceria com a CONCAT a Tereza sempre que pôde colocou e fortaleceu o nosso trabalho o pessoal que daí da Inglaterra os meninos que são maravilhosos que fizeram uma campanha e continuam fazendo e com esse recurso a gente tem comprado cestas básicas e doado na Cidade de Deus então foram muitas mãos então a gente fez criou a gente percebeu o seguinte não adianta a gente fazer doação das cestas dos kits de material de higiene se as pessoas não usam a máscara se as pessoas não sabem quantas pessoas estão contaminadas no local quantas pessoas estão morrendo no local então a gente criou junto com o coletivo CDD contra a Covid que eu estou em uma das coordenadoras então a gente criou esse grupo que esse grupo toda semana a gente criou um painel na Praça da Cidade de Deus então toda semana a gente coloca quantos contaminados tem na Cidade de Deus e quantas pessoas morreram distribuindo máscara fizemos parceria com os postos de saúde fizemos carro de som fizemos todas as escolas estão participando todos os centros de saúde da Cidade de Deus estão participando os jovens então é muito importante a companheira acabou de falar as mídias sociais comunitárias eu não sei se vocês sabem mas Cidade de Deus como toda favela está sendo abandonada abandonada pela comunicação a Oi não quer mais fazer nada nessa de Deus todas as empresas de comunicação estão saindo das favelas estão alegando a questão da violência mas a gente vive violência 24 horas por dia então tem dia que a gente consegue distribuir cestas e tem dia que a gente não consegue distribuir cestas porque a gente tem que andar e as famílias saíram dos seus locais além de você ter a pandemia o tempo inteiro matando as pessoas e o abandono do poder público você tem a questão dos tiroteios constantes que a gente tem que parar você pensa eu vou distribuir a pessoa vai ter que sair de um local para sair no meio de um tiroteio para distribuir a questão das cestas então a gente vive o tempo todo é no momento em que a gente está pensando da gente tem e aí você também tem a negação das pessoas eu não vou tomar vacina então a gente começou a pedir a carteira de vacina para que as pessoas pudessem receber as cestas olha que escolha de Sofia é você pensar como é que você garante a vida das pessoas e ao mesmo tempo entrar na intimidade da pessoa para dizer para ela olha é importante que você se vacine é importante que você proteja você e proteja a sua família então as igrejas são muito complicadas porque orientam ao contrário da gente para não usar máscara que Deus protege e a gente está o tempo todo dizendo Deus protege está lá escrito na Bíblia que vigia né se não você morre e ainda mata um monte de pessoas então garantia de direito é você pensar como é que você não compete com a instituição do seu do seu bairro fortalecer as redes locais não há desenvolvimento local de fora para dentro o desenvolvimento local sustentável ele acontece de dentro para fora quando você se fortalece dentro quando você puxa um parceiro é dizer olha isso aqui eu não faço isso aqui eu não faço porque vai contra a ética vai contra os valores eu não vou vender minha comunidade então tem muitos candidatos que agora estão dando cesta básica para que você apoie ele na próxima eleição então não vai doar para o fazer porque a gente não vai fazer isso não é uma troca é uma garantia de direito social então a gente foi para as hortas fizemos hortas comunitárias em parceria com a Fiocruz em parceria com o SESC distribuindo e assim a Ana está certíssima como é que você dá o arroz e o vejão para a pessoa mas às vezes as pessoas chegam em casa não tem gás para cozinhar não tem um leite na cesta básica né então a gente começou a conversar com os parceiros gente tem que ter leite tem que ter se for possível a gente conseguir legumes porque tem muita criança desnutrida então hoje a cidade de Deus como toda a cidade do Rio de Janeiro tem muita pessoa em situação de rua então nós fizemos duas pesquisas na cidade de Deus em parceria com uma universidade com a Anjuli americana que comprovou que cidade de Deus tem um monte de pessoas desempregadas tem um monte de pessoas passando fome e que as instituições de base comunitária foi primordial para que as pessoas sobrevivessem e estão sobrevivendo até hoje então trocar com vocês um pouco dessa angústia angústia diária né que a gente tem é muito importante então é isso Obrigada Yara eu acho que é trocar angústias mas também trocar vitórias porque diante desse cenário tão caótico conseguir né todo mundo em cada partezinha do seu território conseguir é resistir né a esse quadro que nos foi colocado e de alguma forma trazer dados positivos né através dessas pequenas ações é é isso assim é compartilhar esse quadro caótico mas também tá compartilhando as vitórias eu pulei sem querer me desculpem a Rose quando a pandemia começou eu me lembro quando nós voltamos do World Urban Forum e a gente estava voltando a gente que covid-19 começou na China e então nós voltamos em Abu Dhabi e muitos chineses attending the World Urban Forum então chegando lá todos foram frightened of me thinking that I'm being infected because I've been in contact with many Chinese but nonetheless our government just came on with the lockdown immediately when they get the first 14 people who were coming from China who were infected by covid-19 we didn't understand what this lockdown is all about but when they explained down it is shutting down everything stay in dorm don't go out go out with your mask the whole day everyone got shattered but what we said as the organization was that what are we going to do and now this system of visual meetings came on board the worrying factor of the visual meeting is that because we are the food soldiers we walk around field working talking to the people personally flying all around the world for exchange programs and now all those things have stopped meaning that our organization have now dwindled a little bit and with the usage of the visual meetings it was it is something new that has come to us to understand how to communicate to each other but it is so tiring because every day you have to be on a phone talking to different people it was not like before when you know you prepare a project or a program you travel around meet with different strengthen and empower those who don't have those connections but it's a bit difficult over and above we are doing it as an organization we have our international visual meetings where all the affiliates of our SDI we come together twice a month to talk about the issues on how to address different issues including the pandemic including the education to our people about vaccination but the most important thing is like what Anna Santos was saying about urban agriculture we have realized that in the past we did have backyard gardens but we were not taking them serious it was just a small patch of land you put green beans or tomato or spinach or beetroot but now since the pandemic food prices have gone up unemployment rate has gone up and now hence I was saying earlier that we have now come up with a campaign of greens over my table and it has helped us a lot because we were not just looking at vegetables we were also looking at herbs that can help us to combat this COVID-19 and it 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 is so wonderfully embraced by our organizations to say this campaign of greens over my table it's working because even the people's health remember they are saying COVID-19 is affecting people with underlying illnesses like diabetes like high blood all those kind of sicknesses but since we introduced this those sicknesses can be controlled even though they can be cured and people are embracing that I think COVID-19 have taught us to go back to our cultural way of living with normal food without oil without salt without a lot of sugar and it is also addressing our health risk so I think COVID-19 and another thing that we did during the severe COVID coronavirus infections we used to go out and give our members of the federations and affiliates the food parcels that we bought with our own savings we used to do our own producing our own sanitizers and give them and teach our people how to do it we used to produce our own face masks taught our people how to do it and it was such a helpful way of sharing how we can fight this COVID-19 yes people are dying we can't run away from it but the education to our people is continuing especially with our members of our federations they already know that what should they do to protect themselves and what should they do to follow the regulations but the thing that is disturbing and demoralizing is when you want to engage with government and the officials and politicians will always tell you that we are working from home so what about the project that should be done on the ground are we going to do it from home so that's the difficulty that we with our government officials and politicians even though the lockdowns and the levels have been reduced and allow people for traveling but because now they are taking advantage of saying no I can't go there I don't want to be infected so I better work from home and when they are at home you call them they are not available so that's a challenge that we are having because our projects are on the ground building houses livelihood issues job creation is on the ground and if we don't have government that is coming on the ground then unemployment rate is going up I think today's meeting is teaching us to say let's continue to educate our people I think it is true that we should continue to educate our people on vaccination because there are a lot of fake news fake information that are shared with the people about the danger of vaccination and the people don't explain the reasons behind the danger of vaccination but I realized that I myself have taken my two japs the Pfizer japs and I didn't feel anything even now I feel more healthier than when I was seriously frightened about this pandemic thinking that I'm going to die so education is very important for our people to understand that even in the past we used to be immunized when you travel around you have to go and get a yellow fever injection so there are a lot of different vaccinations of different sicknesses and people are just focusing on this deadly disease that they just realized now but if you can see there were a lot of corolla people having diarrhea HIV AIDS they were vaccinated but now I don't know what is the difference between all these other things compared to the COVID-19 if we can really stand up and fight it we will save the world it's important that we look at the food that we eat we look at using our mask washing our hands regularly but how are you going to wash your hands if there's no water in your settlement government is not giving people water they say clean sanitation how are you going to get clean sanitation when you have to help yourself in a bush there's no toilet in a bush it's a garbage collection how are you going to get your garbage collected if the municipality works from home and they don't come and collect the garbage so those are the challenges that we are facing but we should not despair and quit from what we are doing continue to organize continue to educate each other let's join hands together to fight this pandemic it will be there for some years to come no one knows when it is going to end the only thing that we should do is to try and protect ourselves against this pandemic our children the future needs us to help them to pave a better future for them so it is upon us to do it positively with the Rose for compartil with us I think all things that were said just fortifying our work of every GT all the discussions we have and I think it just mobilizes us to continue more and stronger so I'm very grateful for to mediate this so important I thank you much to GT the education ambiental here present and that foment all this discussion thank you everyone for you every meeting me fortalece as educator as 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 e daqui a pouco a gente vai ter esse momento mais suave, esse momento de compartilhar expressões culturais e da gente sair daqui ainda mais comovido com as lutas que estão postas para a gente diariamente.